Ó, eu depositei mais dinheiro hoje. Quem quiser depositar no CSGO.net, deposita usando o cupom MAGO. M-A-G-O. O cupom MAGO dá 40% de bônus no depósito. Além desses 40% de bônus no depósito, o cupom MAGO também faz você participar do sorteio mensal de 6 kits. 6 kits faca mais luva, no valor total de R$ 26 mil. São para 6 vencedores diferentes. Para participar é só depositar usando o cupom MAGO e preencher aqui o formulário. E, guys, tá aqui, ó, histórico de pagamentos. Eu depositei hoje mais ou menos às 7 horas da noite. É... 1.800 dólares. Tá aqui, eu depositei 1.18 Ethereums. Ó, foi por Ethereum. Eu depositei 1.818 dólares usando o cupom MAGO. Recebi 1.546. Chat, qual é a cal hoje? Meteu o louco ou igual ontem? De passo em passo conquistando as skins. Eu sou do time de passo em passo, mané. Igual ontem, né? Agora, vamos tentar algum profite louco. Essa gangue aqui, hein? Ah, mano, o que eu fiz ontem eu não vou conseguir fazer de novo, mano. O que eu fiz ontem eu não vou conseguir fazer de novo e eu tenho certeza disso. Mano, eu vou tentar umas skins de uns 500 dólares de passo em passo, tá ligado? Vamos tentar uma baioneta Tiger Tooth pra começar bem? Enquanto eu tento pegar essa baioneta, eu vou tentar com 2%. Eu vou ligar pro J.R. Lins pra saber onde que ele tá, que o J.R. Lins dá sorte pra nós, pô. Mano, vamos na fé aqui dos 2%. Vamos na fé dos 2%, de passo em passo. A gente tá tentando uma skin de 446 dólares. Uma vez que a gente acerta isso aqui, a gente tá feito, pô. Pra que me beitaste? Mano, eu acho que essa faca aqui já tá zicadinha. Mil dólares já. Relaxa, irmão. Mano, tem que ter paciência. Toma! 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 Tá lá, pô. Aí, ó. Ah, mil dólares já. Eu depositei 1.800. Ih, ela não tá disponível, eu vou na carambite. De primeira. Não foi de primeira, nem fudendo. Bom, guys, agora que a gente já ganhou 700, dólar, vamos abaixar. Mano, sei lá que... Pô, já pegamos a carambite mesmo? Vamos tentar pegar o macaco Easy Hardened, né? Essa é de 416. Pera. Tá lá! A porteira abriu! A porteira abriu! A porteira foi aberta! Agora segura! Veio minimal é a carambite nossa. E aqui? Olha, 992. A porteira foi aberta! Depositamos 1.800. 1.800 foi o depósito. Já peguei uma faquinha de 700 e uma carambite de 400. Ou seja, 1.100 já voltou. E eu tô com 1.100 de saldo. Tem que ter a famosa paciência! É o cupom mago! Tem que respeitar! Tem que respeitar o cupom mago. Eu criei uma legião de profiteiros com pouca porcentagem. Todos os inscritos dos outros é 30%, 15%, 20%. Os inscritos do saulão, 2%, 1%, 0.5%. A gente faz história, porra! Factory New, StatTrek, a canossa. Fala dela. Fala dela. Tá aqui, ó. Já tá no inventário. Já aceitei. Eu confio. Ai, eu achava que ia vir um alto agora. Mano, tá lindo. Não saímos no lucro, tá? Não saímos no muito. Pelo contrário, a gente saiu um pouco no prejuízo. Porém, depositei foi 9.800 reais. Eu saquei. Saquei, eu retirei essa faca de 5.000, 5.423 e essa AK de 2.834, menos 9.800. Mano, eu perdi 1.500 reais. Eu perdi 1.500 reais. Porém, eu ganhei duas skins legais. Mas vamos lá ver como elas estão dentro do jogo. Tem uma chance dessa Karambit ter overpay e tem uma chance da AK ter overpay. Tem um charme aqui, hein? Chat, o ring full blue. O ring full blue tem overpay? Eu não sei. Uma vez eu vi um cara vendendo uma Karambit dessa com overpay. Mas era uma Karambit que tinha um... Ela em si já era foda. Aí ele colocou um overpay maior ainda por causa do ring. Agora vamos ver a AK. Mano, eu vou ver a AK primeiro. Depois que vocês vão ver. Bonita pra caralho, pô. Tipo, não tem overpay nenhum. Vale o preço que tá lá na Steam. Bonita pra caralho. 0.06. AK, StatTrek, Factor New. O cano dela tá bem dourado. O cano dela tá bem dourado. Ela em si tá bem dourada com uma quantidade legal de azul. Bom, guys. Hoje a gente conseguiu ganhar então essa AK, essa Karambit. Saímos 1.600 reais no prejuízo. Infelizmente, não é todo dia da forra. Porém, considerando os últimos profits que eu tive, foi maravilhoso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho